O jornal humorístico francês Charlie Hebdo não faz rir os italianos. Várias personalidades do país declararam nos últimos dias a sua indignação faça uma caricatura do jornal que compara as vítimas do terremoto no centro do país a pratos de pasta sob a legenda terremoto à italiana. Entre as personalidades mais indignadas encontra-se o presidente da Câmara da Amatrice, uma das localidades mais afetadas pelo sismo. Trata-se de uma ofensa a todos os italianos que escreveram Gesui e não quer acabar a frase para não fazer publicidade a estas coisas negativas. Há uma diferença entre isto e sátira. Não se deve fazer sátira como a tragédia que atingiu toda uma nação. Faça uma vaga de indignação sobre o lema Eu Não Sou Charlie. O jornal respondeu à polémica com uma nova caricatura. No novo desenho o jornal afirma como a legenda não foi o Charlie Hebdo que construiu as vossas casas. Mas a máfia... Mas a máfia...